teste teste 1212 olá 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 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo agora para mais um demo e vamos de 1998 The Fallen Angels tem um cool estranho de ver esse cara o tarô o tarô o ligado e vamos do samurai vamos o cara que tem de ver o lugar interessante a imagem do Oconha! Interessante mesmo! Ó! Os movimentos são que eu fiz aqui. A gente tá no coro aqui da menina. Ó! A movimentação é boa. Lenta, mas boa. O cenário é bacana. Os efeitos de nominação e de visualização do cenário. Legal, legal. Puta legal aí, ó. Dá uma sensação de profundidade. O movimento é bem lento. Tô tentando uns golpes aqui. Que massa! Porque ele é um karateka. Se vocês não defendem. E ele acho que tá fedendo, porque os mosquitos estão... Ó o redor dele. Interessante. Ó! No beco. Agora que eu vi que ele... Ele... Eu não tô conseguindo fazer... É, passei o próximo. Quer dizer, passei não. Primeiro round. Uh! Ele ficou, né? Rolex, eu tô tentando... E olha... countsings. Muito. Cartoso. Tem um combo aqui, se ele saber mexer. Pegou. Ah, vai te lascar Peguei É interessante a movimentação No meio do próximo Só o cenário aqui Tô meio opaco Ficou legal, interessante a profundidade Mas ficou meio sem vida Sabe, sem cor Ah, vamos Pela época, né Eu já tinha Street Fighter Nessa época que eu tô vendo aqui Se quiser colocar mais realista Só faltou um pouquinho de capricho Se quiser caprichar com muita movimentação Realista Não precisava disso Quer dizer, precisava A ideia do samurai todo pedido Foi massa com os mosquitinhos Foi muito interessante Olha esse bichinho aqui Que eu não tô entendendo Verde Com o cor de abacate Com o negócio de uma festa Eu fiz o especial uma vez Ó Ah, tá Deixa eu pedir um golpe aqui Oh, não sei Não sei, desculpa Peguei, peguei Ai, pegou eu Perdi Não, não, não Vou perder de novo Aí, aprendi os gols Pelo menos um combo Nossa, mentira Ai, entusita Ai, meleca Ai, meleca Deixa eu ver Deixa eu ver se eu escolhi o outro personagem Peraí, peraí, peraí O outro Achei interessante Deixa eu ver se eu escolhi o outro personagem Pera O outro Estranho É meio estranho Nossa, todo mundo É um couro Peraí Tá vendo Um ladugue aqui Nossa, velho Não, peraí Não Achei Oh, chute forte Nossa, ladrão Aí eu baixei no controle Pra ver se sai um combo Isso aí foi nada Então é interessante Eu não tô dando conta de jogar Por causa que Tivesse um controle de arcade Era mais que talvez Poderia ser mais fácil pra mim Mas um jogo bacana Entre aspas Nota 4,5 Vai pro próximo Então, eu vou deixar o outro personagem E aí E aí Eu vou deixar o outro personagem